Tem uma pessoa que mora num apartamento bem próxima de você e essa pessoa não consegue parar de pronunciar o teu nome, sabe por quê? Redobra a tua atenção que eu não vim brincar com o coração, com o sentimento, muito menos com a fé de ninguém pelo contrário, eu vim ser profeta e boca de Deus na tua vida hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro e me revela a Deus uma pessoa essa pessoa fica acentuada bem próxima da tua residência, da tua localização essa pessoa mora num apartamento e ela não para de pronunciar o teu nome, tem um porquê antes de eu te entregar esse mistério, te contar essa revelação coloque teu nome aqui nos comentários pra eu orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua vida aproveite e dê o coração pra fortalecer o profeta, o mesmo pra impulsionar e não se esqueça de me seguir pra revelações de Deus todos os dias esse homem ele fala de você a todo instante ele mora em um apartamento, eu vejo o bloco de número B e esse homem mora nesse bloco e ele é moreno ele tem a pele clara, moreno da cor clara, tem o cabelo cor preta esse homem a todo instante ele está falando de você a todo momento ele está pensando em você ele é loucamente apaixonado por você agora escute com atenção porque há sim uma resistência na atmosfera espiritual muito grande pra não permitir que vocês se conectem que vocês se relacionem mas o senhor está dizendo pra mim que toda resistência está caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo esse homem ele ainda não abriu o coração dele por completo pra você mas vocês vêm conversando e me revela a Deus que agora de hoje 6 de outubro até o último ano até o último dia do ano de 2023 vocês vão dar sim um passo muito importante pra essa relação mas o senhor está dizendo tome cuidado fique atenta porque não é todo mundo que sorri pra você que quer o teu bem não é todo mundo que está ao teu lado que está ao teu redor que quer o teu bem mas o senhor está dizendo descansa o teu coração tá ele é loucamente apaixonado por você ele fala de você a todo instante ele olha as tuas fotos ele vê as conversas a todo momento ele está pensando em você e o senhor está dizendo que você sim será muito feliz emocionalmente porque há traumas antigos da tua vida que você deixou descer pro coração ao ponto de dizer que nunca mais ia ser feliz que nunca mais ia se relacionar com ninguém que nunca mais queria estar ao lado de ninguém mas o senhor está dizendo que há um tempo novo chegando pra você há um tempo novo chegando pra tua casa pra tua família o nome do senhor será glorificado aleluia então redobre a tua atenção porque este homem ele mora bem próximo de você só que ele mora num apartamento e a todo instante ele fala de você a todo momento ele pergunta de você a todo momento ele pesquisa você porque ele não consegue tirar você da cabeça a paixão é muito grande é muito intensa e eu vejo vocês dois juntos avançando emocionalmente